Já me pediram, mas eu não posso fazer No sentimento, ninguém pode mandar Esta mulher, tenho que esquecer Paixão assim, pode até me machucar Faz muito tempo, que eu não sinto o seu calor Mas ela vive, na imaginação Ficou marcado, para sempre esse amor Dentro do peito, e causando solidão Ela é, o amor pra minha vida Já fiz de tudo, e não consigo esquecer Meu coração se desespera Eu chamo por ela, mesmo sem querer Ela é, o amor da minha vida Já fiz de tudo, e não consigo esquecer Meu coração se desespera E eu chamo por ela, mesmo sem querer Faz muito tempo, que eu não sinto o seu calor Mas ela vive, na imaginação Ficou marcado, que eu não sinto o seu calor Ficou marcado, para sempre esse amor Eu chamo por ela, mesmo sem querer Já fiz de tudo, e não consigo esquecer Quando chega a noite, eu me pego pensando em você O dia chega Até parece um castigo, até parece um castigo Não sei por que você age assim Se eu te ligo, você não atende Mando mensagens, você não responde Não sei por que você age assim Não lê minhas mensagens Não retorna a ligação Me diz que volta pra mim Não sei por que você age assim Não lê minhas mensagens Não retorna a ligação Me diz que volta pra mim É Divaldo dos Teclados O original do Brega Se eu te ligo, você não atende Mando mensagens, você não responde Não sei por que Você age assim Não lê minhas mensagens Não retorna a ligação Me diz que volta pra mim Não sei por que você age assim Não sei por que você age assim Não lê minhas mensagens Não retorna a ligação Me diz que volta pra mim Carol, sem você não sou ninguém Carol, sem você não sou ninguém Não sei por que você age assim 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 É Divaldo dos Teclados Não sei por que você age assim Não sei por que você age assim Carolzinha, você é minha paixão Carolzinha, você mora no meu coração Carolzinha, você é minha paixão Oh Carolzinha, você mora no meu coração Carolzinha, você é minha paixão Oh Carolzinha, você mora no meu coração Você fala tão mal dela Porque não conhece ela Todo dia a mesma briga Gosta de uma intriga Se pudesse comparar E é pedido de largar E com ela me casar Se pudesse comparar E é pedido de largar E com ela me casar Oh vida de casado Quem quiser pode gostar Eu gosto mesmo é da outra Jeitinho dela de me amar Edivaldo dos Teclados O original do pregado Você julga e me condena E de mim não sente pena E de mim não sente pena Passo o dia a trabalhar Se pudesse comparar Eu gosto mesmo é da outra Eu gosto mesmo é da outra Do jeitinho dela de me amar Eu gosto mesmo é da outra Do jeitinho dela de me amar Eu gosto mesmo é da outra Do jeitinho dela de me amar Hoje eu vou sair por aí Hoje eu quero é curtir Vou me embriagar Encontrar os amigos Fazer aquela farra Tomar aquela cerveja Na mesa de um bar O seu garçom Dessas graves de cerveja Põe aqui nessa mesa Que é pra gente beber É hoje que eu vou fazer a festa É mulherada Que não acaba mais É hoje que eu vou fazer a festa É mulherada Que não acaba mais Vou beber, vou curtir Vou beber, vou curtir Vou raparigar Vou prestar nela Nela Só nela Vou pensar nela, nela, só nela Edivaldo dos Teclados, o original do Prega Hoje eu vou sem por aí, hoje eu quero é curtir Vou me embriagar, encontrar os amigos, fazer aquela farra Tomar aquela cerveja, na mesa de um bar Você é um gaçu, dessas grades de cerveja Põe aqui nessa mesa, que é pra gente beber É hoje que eu vou fazer a festa, é mulherada e não acaba mais Vou beber, vou curtir, vou beber, vou curtir Vou rapariga Vou beber, vou curtir Vou beber, vou curtir Vou rapariga Vou pensar nela, nela, só nela Vou pensar nela, nela, só nela Vou pensar nela, nela, só nela Vou pensar nela, aham Só nela, só nela Lua, me ajude por favor Preciso encontrar Preciso encontrar A Juliana Meu amor Lua Meus olhos tão chorando É que a Juliana Não voltou A saudade dela A saudade dela já me fez chorar E quando no rádio essa moda tocar Talvez ela volte Pro meu coração Essa canção que eu fiz pra você Coração sangrando, tentando dizer Me tire da solidão Me tire da solidão Oh, Lua Fiel companheira da minha solidão Me traga de volta a minha paixão Devolvo a paz que eu tanto preciso Oh, Lua Sem a Juliana vou enlouquecer E quando eu dormir Acordar sem você Vou perder o juízo Edvaldo dos Teclados O original do Preca A saudade dela já me fez chorar E quando no rádio essa moda tocar Talvez ela volte Pro meu coração Essa canção que eu fiz pra você Coração sangrando, tentando dizer Coração sangrando, tentando dizer Me tire da solidão Oh, Lua Oh, Lua Fiel companheira da minha solidão Me traga de volta a minha paixão Devolva a paz que eu tanto preciso Oh, Lua Oh, Lua Sem a Juliana vou enlouquecer E quando eu dormir Sem a Juliana vou enlouquecer Sem a Juliana vou enlouquecer E quando eu dormir Acordar sem você Vou perder o juízo No para-choque uma frase escrita A saudade não mata Mas maltrata Com muita atenção no volante Mas pensando nela Colado no painel está Um retrato dela De noite o frio aperta Na estrada Aumenta o desejo A vontade De te ver Às vezes chega ainda É madrugada Volta só depois Do amanhecer Vida em vão Tem caminhoneiro Chora e sofre distante Do seu amor verdadeiro Vida em vão Tem caminhoneiro Na hora da partida Sagra o coração De um grande guerreiro Edvaldo dos Teclados O original do Prega De noite o frio aperta Na estrada Aumenta o desejo Aumenta o desejo De te ver Às vezes chega ainda É madrugada Volta só depois Do amanhecer Vida em vão Tem caminhoneiro Tem caminhoneiro Chora e sofre distante Do seu amor verdadeiro Vida em vão Vida em vão Tem caminhoneiro Na hora da partida Sangra o coração De um grande guerreiro Na hora da partida Sangra o coração De um grande guerreiro Na hora da partida Sangra o coração De um grande guerreiro De hoje em diante Eu não te quero mais Você levou Você levou meu mundo Levou minha paz Eu fiquei tão só A solidão está me machucando Não tô bebendo Todas tô nesse abandono Tentam te esquecer Será que um dia isto vai passar Eu arrumo outra E ponho em seu lugar Você vai chorar Você vai chorar E aí vai ser a minha vez De ver você pagar Por tudo que me fez Não vou te consolar Você vai sofrer Você vai chorar Vai pedir que eu volte Eu não vou voltar Vai pagar o preço Pois aqui se faz Aqui se paga Edvaldo dos Teclados Original do Brega Será que um dia isto vai passar Eu arrumo outro E ponho em seu lugar Você vai chorar Aí vai ser a minha vez De ver você pagar Por tudo que me fez Não vou te consolar Você vai sofrer Você vai chorar Vai pedir que eu volte Eu não vou voltar Vai pagar o preço Pois aqui se faz Aqui se paga Você vai sofrer Você vai sofrer Você vai chorar Vai pedir que eu volte Eu não vou voltar Vai pagar o preço Pois aqui se faz Aqui se paga Vai pagar o preço Vai pagar o preço Pois aqui se faz Aqui se paga Vai pagar o preço Pois aqui se faz Aqui se paga Amigo Sente aqui Deixa de falar Escute amigo O que eu vou te contar Também aconteceu Comigo Hoje Eu vejo você De ba em ba Bebendo e chorando Pedindo pra voltar Amor não faz assim Comigo Bebendo e chorando Por uma mulher bandida 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 Edivaldo dos Teclados O original do Brega Amigo Sente aqui Deixa eu te falar Escute amigo O que eu vou te contar Também aconteceu Comigo Hoje Bandida Bandida Bebendo e chorando Por uma mulher bandida Bebendo e chorando Por uma mulher bandida Bebendo e chorando Bebendo e chorando Por uma mulher bandida Bebendo e chorando Por uma mulher bandida Quero saber por quê Você fugiu de mim Não magoei Não magoei você Pra me deixar assim Preciso ouvir da sua boca Que ainda me ama E sente saudade E não esqueceu que existo E sou pra você Amor de verdade Fala pra mim, vai Por uma mulher bandida Porque fugiu de mim E me deixou assim Porque fugiu de mim E me deixou assim Se engano ao pensar Meu amor Que te esqueci Seu beijo da última noite Ainda está em mim Se resolver lembrar Eu posso te amar Liga pra mim Se resolver lembrar Se resolver lembrar Eu posso te amar Liga pra mim Liga pra mim Edivaldo dos Teclados O original do Prega Preciso ouvir da sua boca Preciso ouvir da sua boca Que ainda me ama E sente saudade E não esqueceu que existo E sou pra você Um amor de verdade Fala pra mim Porque fugiu de mim E me deixou assim Porque fugiu de mim E me deixou assim Se engano ao pensar Meu amor Que te esqueci Seu beijo da última noite Ainda está em mim Se resolver lembrar Se resolver lembrar Eu posso te amar Liga pra mim Se resolver lembrar Eu posso te amar Eu posso te amar Liga pra mim Se resolver lembrar Eu posso te amar Eu posso te amar Liga pra mim Eu posso te amar Eu posso te amar Eu posso te amar Eu posso te amar Em meu peito Em meu peito Eu posso te amar 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 Já tenho alguém Já tenho alguém no seu lugar Edvaldo dos teclados Edvaldo dos teclados O original no brega Eu posso te amar Eu posso te amar Eu posso te amar Eu posso te amar O tempo passou Você não quis voltar O meu coração Cansou de te esperar A dor de uma moça Outro amor Pode curar Já tenho alguém No seu lugar Já tenho alguém No seu lugar Já tenho alguém No seu lugar Ainda lembro do vestido curto Que você usava Pra me provocar Agora Agora tô aqui sozinho Eu tô jogado As traças Sem ninguém pra amar Voando feito Um vagalume Eu tô aqui perdido Sem céu E sem chão Quero encontrar a solução Pra acalmar A droga Do meu coração O seu cabelo cor de ouro É que me deixa louco É que me deixa louco Eu tô morrendo aos poucos Sem você pra me amar O seu cabelo cor de ouro É que me deixa louco Eu tô morrendo aos poucos Viver sem você não dá Viver sem você não dá Ainda lembro do vestido curto Que você usava Pra me provocar Agora tô aqui sozinho Eu tô jogado as traças Sem ninguém pra amar Voando Voando feito Um vagalume Eu tô aqui perdido Sem céu E sem chão Quero encontrar a solução Pra acalmar a droga Do meu coração O seu cabelo O seu cabelo cor de ouro É que me deixa louco Eu tô morrendo aos poucos Sem você pra me amar O seu cabelo O seu cabelo cor de ouro É que me deixa louco Eu tô morrendo aos poucos Viver sem você não dá O seu cabelo cor de ouro É que me deixa louco É que me deixa louco Eu tô morrendo aos poucos Sem você pra me amar O seu cabelo cor de ouro É que me deixa louco O seu cabelo cor de ouro Eu tô morrendo aos poucos Viver sem você não dá O nosso amor já foi bonito Eu não consigo esquecer Os seus beijos tão ardentes É o que me faz sofrer Eu não esqueço um segundo Nossas noites de luar E naquele banco da praça Onde eu ia te esperar Tempos bons que eu vivi Que não voltam mais Nossa história de amor Que ficou pra trás Eu amei Eu amei 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 demais Eu amei 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 demais Edvaldo dos teclados Edvaldo dos teclados Edvaldo dos teclados O original do prega Nosso amor já foi bonito Eu não consigo Eu não consigo esquecer Esquecer Os seus beijos tão ardentes É o que me faz sofrer Eu não esqueço um segundo Nossas noites de luar E naquele banco da praça Onde eu ia te esperar Tempos bons que eu vivi Que não voltam mais Nossas noites de luar Nossa história de amor Que ficou pra trás Eu amei 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 demais Eu amei 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 demais Eu amei 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 demais Eu amei 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 demais Não é preciso você me abandonar Para com esse outro homem viver Sei que é difícil, mas eu posso suportar Só não suporto a ideia de te perder Você bem sabe que eu sou seu dependente E para sempre quero ter você comigo Só de pensar em te perder fico doente Fica com ele, mas também fica comigo Com ele e comigo É assim que vai ser Seria um castigo Pra mim te perder Com ele e comigo E se alguém falar Meu bem, eu não ligo Eu só quero é te amar Não é preciso você me abandonar Para com esse outro homem viver Sei que é difícil, mas eu posso suportar Só não suporto a ideia de te perder Você bem sabe que eu sou seu dependente E para sempre quero ter você comigo Só de pensar em te perder fico doente Fica com ele, mas também fica comigo Com ele e comigo Com ele e comigo É assim que vai ser Seria um castigo Pra mim te perder Com ele e comigo E se alguém falar Meu bem, eu não ligo Eu só quero é te amar Teu olhar é tão bonito O seu rosto me encantou O seu rosto me encantou Teus cabelos tão crescidos É bonito, é o sol que me esquentou Hoje eu vou te procurar Pra melhor te conhecer Pra melhor te conhecer Vou no brilho do luar Minha gata Quero ficar com você Os seus lábios Os seus lábios estão molhados Vou provar do seu batom Quero ser seu namorado Ser feliz contigo é bom Edivaldo dos teclados O original do Preca Hoje eu vou te procurar Pra melhor te conhecer Vou no brilho do luar Minha gata Quero ficar com você Os seus lábios estão molhados Vou provar do seu batom Quero ser seu namorado Ser feliz contigo é bom Os seus lábios estão molhados Vou provar do seu batom Quero ser seu namorado Ser feliz contigo é bom Quando você me disse assim O nosso amor Chegou ao fim O meu coração entristeceu E de tristeza Eu chorei Chorei Porque Te amo demais Foi triste Foi triste Porque te amo Porque te amo Te amo Te amo Te amo demais Porque te amo, te amo, te amo demais Quando você me disse assim O nosso amor chegou ao fim O meu coração entristeceu E de tristeza eu chorei, chorei Porque te amo demais Foi triste ouvir você dizer Esqueça o telefone, o meu nome Por favor me esqueça Por favor me esqueça Eu tentei Mas não consegui Porque te amo, te amo, te amo demais 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 Tá faltando amor Tô sentindo falta Tô sentindo falta Daquele acochego na cama De ouvir dizer que me ama De tudo isso eu sinto saudade Bons tempos Bons tempos eram aquelas que a gente vivia Fazendo pulir E cada momento a sós Não era desperdiçado Eu quero seu coração Batendo em meu peito Seu corpo vibrando De tanto desejo Eu quero estar Sempre apaixonado Edivaldo dos teclados Original do prega Tô sentindo falta Daquele acochego na cama De ouvir dizer que me ama De tudo isso De tudo isso Eu sinto saudade Bons tempos eram aquelas que a gente vivia Fazendo pulir E cada momento a sós Não era desperdiçado Eu quero seu coração Batendo em meu peito Seu corpo vibrando De tanto desejo De tanto desejo De tanto desejo Eu quero estar Sempre apaixonado Bons tempos eram aquelas que a gente vivia Fazendo pulir E cada momento a sós E cada momento a sós Não era desperdiçado Eu quero seu coração Batendo em meu peito Seu corpo vibrando De tanto desejo Eu quero estar Sempre apaixonado De tanto desejo 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 Lady Para que humanitzki Obrigado.